Finalmente E aí O que é o cara? O meu inimigo é o o cavalo do cavalo do cavalo. Eu quero que você possa me encarar em São Paulo. Isso não é um erro. Se você não ficaria de fagão, você pode fazer isso sem a traseira? Não, 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 não. Não, não. A gente não vai ter que falar de uma coisa assim. Não, não vai ter que falar. Saúli, eu não vou falar mais nada mais assim. Ele vai ser uma execução. Não é? Eu sou o que pedi a Saori, mas... O que é que Saori é? O que é o que é o que é? É um homem importante! O que é isso? Ah... não... Eu sou o que sou a companheira. Eu sou o que sou a companheira. Entendi. Entendi. Você não tem problema com a Saori? Não tem problema com a companheira. Sim, não tem problema. A minha avaliação deve ser uma avaliação. A sua avaliação? A sua avaliação deve ser preocupada. Não tem problema com a companheira. Se a avaliação deve ter um alimento. É, eu vou saber que a Saori tenha cuidado. Não tem problema com os inimigos. A sua avaliação? Ah... E é para dar para a sua avaliação. Obrigado. Eu entendi. Então, vamos lá! O que é agora? Se você quiser, eu só vou voltar para o seu poder. Ah, sim? Então, eu vou fazer outra vez, né? Agora, eu vou para o seu médico. Você vai para o seu médico? Não, mas eu não vou fazer o seu trabalho. Eu vou fazer o seu trabalho. Acho que é algo que é claro. Você está sempre disponível para o seu médico. Eu tenho que ver se você quiser, eu tenho que ver se eu quiser. Eu tenho que ver se você quer por aqui. Eu tenho que ver se eu quiser, muito. Você quer me ver se você quiser, porque eu quero ir para você. Eu sou um negócio que eu estou. É assim que é pessoal. Eu tenho que ver se você quiser o seu médico. A gente pode dit-me fazer o meu médico. Saori-san, se você quiser fazer o seu médico, você pode ir para o seu médico. Vamos lá. Sim, eu entendi. Então, vamos lá. Saori-san, então eu também. Primeiro, o médico. Sim. Saori-san, aqui está. O médico-chê-lí. Sim. Não... Não, eu estou comido. Você viu a sua face na cabaça, né? Sim. É assim, mas... Essa é outra coisa, não é? Saori-san é uma espécieira. 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 Então... Mas... Saori-san, não é uma espécieira de qual a sua face, a certeza. É uma espécieira. Não pode ser queira. Não pode ser queira. Não pode ser queira. Música 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 Obrigado. 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 Ele é o Kido. Ele é um grande coração. Mas, por isso, eu me ajudei. Obrigado. Uau, muito bom. Aqui é o Kido do seu quarto. É muito bom. Não é nada. Não é nada. Bem, é muito bom. Por favor, pegue. Saori. Coloca a camada na mesa. Desculpe. Não é de repente. Não é de repente. A camada mais um pouco. Mais 15 minutos. Aqui. O que é o Kido? O que é o Kido? O que é? Eu acho que está aqui. O que é o Kido? Está em relação ao Kido do seu trabalho. Então, eu vou estar com certeza. O que é? Então aqui não é. Eu vou ficar com uma entrevista. E aí Aqui tem um botão de sangue. Sim? O que é isso? Não, não, não. Estou um pouco calor. Sim, sim. Estou muito calor, sim. Então... Você está se sentindo. Bem... Então... O que foi o que foi? E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero falar sobre o que é Kido e aí O que é isso? Não é isso? É isso? Eu quero saber sobre o que é 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 O que é? É isso... Você pode me ensinar? É isso aí Eu quero te ensinar muito, mas... Mas... É isso aí... É isso aí? Não é isso aí? É isso aí? É isso aí 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 Saori-san, está ficando divertido com essa situação. Bem, cara de cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.